O presidente Lula faz daqui a pouquinho, às oito e meia da manhã, uma live para divulgar as principais ações do governo neste primeiro semestre. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso, a agenda do presidente Lula, nesta manhã, começa daqui a pouquinho, como você disse, às oito e meia da manhã, com uma live que será transmitida nas redes sociais do presidente. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, anunciou ontem essa novidade nas próprias redes. O presidente Lula deve fazer um balanço das principais ações do governo nos primeiros meses do ano, como, por exemplo, a retomada dos programas sociais, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o Farmácia Popular, entre outros. E ainda sobre as melhoras nos índices da economia, o aumento do salário mínimo, das bolsas de estudo, a redução do desmatamento na Amazônia e ainda a recuperação do prestígio do Brasil no cenário internacional com avanços na política externa. E falando sobre isso, né, Vanessa, ontem Brasil e União Europeia anunciaram reforços nas ações de combate às mudanças climáticas e também para a preservação da floresta amazônica. O bloco europeu anunciou o investimento, um repasse de 20 milhões de euros no fundo Amazônia e também mais investimentos na economia verde e também, na verdade, na produção de hidrogênio verde. Veja mais detalhes sobre esse assunto na reportagem. Ações de combate às mudanças do clima e de promoção do desenvolvimento sustentável foram temas centrais do encontro entre o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A reunião marca também a retomada das relações diplomáticas, já que esta foi a primeira visita de um chefe do executivo da União Europeia ao Brasil em 10 anos. Ursula von der Leyen manifestou apoio às políticas relacionadas ao meio ambiente e anunciou que a União Europeia vai contribuir com cerca de 20 milhões de euros com o fundo Amazônia. O bloco também pretende investir 2 bilhões de euros na produção de hidrogênio verde e mais 430 milhões de euros do plano de combate ao desmatamento e de uso sustentável da terra. A União Europeia acolhe favoravelmente a sua liderança com relação a questões climáticas e sua liderança com relação à biodiversidade. Nós debatemos a floresta amazônica, que é uma maravilha da natureza, é o pulmão verde de nosso planeta. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com transações que podem ultrapassar a marca de 100 bilhões de dólares neste ano. Além disso, o país é o principal destino dos investimentos europeus na América Latina. Entre as apostas para aumentar ainda mais essa parceria está a conclusão do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O presidente Lula defendeu a cooperação mútua entre os dois blocos para finalizar o acordo. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do acordo. Essas iniciativas representam restrições potenciais às exportações agrícolas e industriais do Brasil. Retirei o desejo de meu governo de construir uma agenda bilateral positiva. Com a cooperação ativa, podemos abrir horizontes benéficos em diversas áreas. Lula e von der Leyen também trataram da guerra da Ucrânia e dos interesses do Brasil em firmar parceria com a União Europeia na área de tecnologia da informação. Queremos estabelecer uma efetiva parceria digital com a União Europeia na área de tecnologia da informação, regulação do espaço digital 5G e semicondutores. E aí